Vamos ver o que é a expectativa aqui. É sofrido. Tem que ser sofrido. O Del Valle caiu no grupo do Palmeiras. Até aqui é sofrido, pô. Não é? Até no sorteio. Clássico Mineiro. Então o Galo está no grupo Penharol. Por enquanto está funcionando o simulador que a gente fez antes, a primeira versão, né? Tem a cola aí, não? Foi Penharol, Universitário e Palestino, né? Na nossa simulação. Galo no grupo do Penharol. Então vai ser o primeiro confronto do Atlético contra o Penharol pelo Libertadores. Teve confronto já na Copa Mercosul e é amistoso. O jogo do centenário, inclusive. O jogo do centenário. E o torneio verão, né? Em 2009. O Atlético vence lá o Penharol por 4x1. E aí dá pra ver até uma característica do time Uruguai, porque no jogo do centenário, que foi uma festa aqui em 2008, os caras vieram a vera, vieram a valer. Deram porrada pra tudo ter lá. Teve um monte de cartão, né? E vai reencontrar o Galo, o Diego Aguirre, né? Treinador lá do Penharol. Depois do sorteio completo, a gente analisa mais a equipe Uruguai. São Lourenço, então, tá no grupo do Palmeiras. Porque pulou, né? Agora vamos saber o próximo adversário do Galo. Já temos o Penharol no nosso grupo. É o Rosário, né? É o Rosário Central. É um time chato. É um time que existe uma rivalidade com o Atlético por conta da Comembol de 1995, em que o Galo ganha o jogo daqui e acaba perdendo lá e dá uma confusão danada. É chato também, Rosário, né, Caio? Chato, né? Campeão da Copa da Liga Argentina. Tem vários jogadores jovens também. É um time que produz muito talento. E tem esse histórico aí, né? De confrontos importantes da década de 90, na época da Comembol. Inclusive, o Galo já entra aí com um adversário pra quebrar a Tabu, né? Uma coisa que a gente gosta também. É um adversário que a gente nunca deu muita sorte com eles, mas agora tenho certeza que vai ser diferente. Apesar do Rosário Central estar aí mirando, talvez uma contratação muito importante, né? Você fala muito na Argentina da provável volta do Di Maria pro Rosário Central pra aposentar jogando Libertadores. É um adversário bem importante. E agora vamos ver o adversário do Galo, hein? O último adversário pra fechar o Grupo G. Grupo G do Galo, Penharol Atlético, Rosário Central. E o próximo é o Caracas, da Venezuela. Mais uma vez, o Atlético viajando até a Venezuela tem sido recorrente nos últimos anos de Libertadores. O que a gente pode falar do grupo, assim, inicialmente? Então, só um panorama geral. Eu achei o grupo forte, cara. Penharol, um clube de tradição. Rosário também é uma equipe muito competitiva, que vive um momento muito bom. Poucas informações, assim, do Caracas, mas a logística também em si é bem complicada. Então, eu achei um grupo bem forte aí. É um desafio, um desafio forte, realmente. Penharol, Rosário, com uma grande torcida também, uma equipe competitiva. O Caracas ali é talvez a equipe ali que vai medir com menos tradição, né? E que pode ser decisivo ali para a classificação ali das três equipes. É um grupo difícil. O que você achou, Caio? O que a massa atleticana está achando também no chat aí? Eu vou com os nossos ídolos aqui. Acho que é um grupo chato, né? Tem o Caracas, que tem menos tradição. Mas é um time que gera aí uma logística complicada. Enfrenta duas equipes de muita camisa. Na Libertadores, principalmente o Penharol, né? O Central busca ainda sua primeira conquista, mas vem de um momento muito bom. Então, acho que é um bom teste aí já para iniciar a Libertadores com um bom teste. Como o Caio falou anteriormente, o Penharol talvez não vive o seu melhor momento, mas é uma equipe muito aguerrida. Muito. Os uruguaios são equipes sempre muito fortes. Somente lá, né? Entendem e sabem jogar Libertadores como ninguém também, assim como os argentinos. Então, eu acredito que o desafio vai ser bem grande, mas confiante também, porque é valorizar também as equipes adversárias que vivem momentos bons, equipes de tradição, mas nós também somos. Eles também ficaram. Exatamente. Eu acredito que a preocupação maior também é da parte deles, cara. Porque você pega o elenco do Atlético hoje, você vai colocando jogador para jogador ali, tu fala, pô, eu não quero jogar contra esse time. Vai me trazer problema. É um desafio difícil para um grupo qualificado. Sem dúvida. Isso potencializa você saindo como cabeça de chave com a primeira colocação, você potencializa e fortalece ainda mais você sair de um grupo tão forte para as oitavas de finais. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho especificamente de cada adversário, então, do grupo do Galo já definido. Vamos começar pelo Penharol, então, que é o time uruguaio que a gente estava falando aqui algumas coisas. O Clube Atlético Penharol, conhecido como Carboneiro, em Montevideo, a cidade. Fundação, 28 de setembro de 1890, 1.891, clube bem antigo e tradicional. 5 libertadores conquistados e 51 campeonatos nacionais. Já fala por si a ficha do clube, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma equipe fortíssima e, independente do momento deles, da situação, é uma equipe que vai vir e pode trazer problemas. É possível o nosso primeiro adversário na competição, vai depender ainda da tabela. É um time forte, tradicional, mas acho que é muito por dentro dessa linha que o Reb tem citado. É um grupo que tem equipes tradicionais, mas contra uma equipe fortíssima também, que somos nós. Então, acho que é fortalecer e valorizar aquilo que a gente tem como desenvolver nessa competição e passar desses desafios saindo deles mais fortes, né? Mais fortes que nos colocam num caminho tradicional, né, Kai? Tem jogado sempre no Campeão de Siglo? É, é uma torcida que sempre colocou muita pressão jogando no Centenário, né? Que é um estádio maior, mas que a arquibancada fica um pouco mais distante do campo. E agora tem essa semelhança até com o Galo, né? Joga num estádio que é jovem, né? O Campeão de Siglo, e é um time que vai aí certamente encher o estádio nesse jogo contra o Galo, principalmente. Mas concordo aqui também, acho que o Hever e o Léo foram muito bem dizer que certamente o torcedor do Penharol, né? Do Rosário Central e do Caracas estão ainda mais preocupados do que a gente, né? De enfrentar o Galo, que é uma das equipes protagonistas, assim, né? No continente, nos últimos anos. Só não tô muito enganado, vocês dois estiveram no treino que a gente fez lá nesse estádio do Penharol em 2019. Em 2019. Quando a gente foi jogar, se não me engano, contra o Defensor ou o Danube, não sei. E o treino foi lá nesse estádio novo. Sim, sim, estávamos, sim. Penharol no estádio novo, feito aí em 2016, capacidade pra 40 mil pessoas. Então aí, esse é o primeiro adversário do Galo aí, já definido no sorteio, né? O cabeça de chave do grupo do Atlético Penharol. A gente pode já passar pro próximo? Ah, ainda temos aqui, então, números do Penharol pra gente poder passar aí na tela. Na temporada, então, são sete vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Tá invicto ainda. 17 gols marcados e apenas três gols sofridos. Acompanhou umas coisas dessa aí, Caio? O Penharol vem de uma derrota em uma final, né? Perdeu no final de 2023 o clausura pro Liverpool do Uruguai. Mas começa o ano muito bem, né? Lidera ali o campeonato uruguai com cinco vitórias. Teve dois jogos também de Copa, né? Então é um time que começa bem a temporada, sob o comando do Diego Aguirre, que é um cara que a gente já falou muito sobre ele, né? E tem aquela coisa também de ter ali o respeito da torcida, né? O Aguirre foi o treinador do Penharol na última final de Libertadores do Penharol. Contra o Santos lá em 2010. É um ídolo também como jogador, né? Foi campeão como jogador. Então ele já traz ali, né? Fiz gol de título de Libertadores, se eu não me engano. Contra o América de Cali. Então, vem aí com alguns reforços importantes também que a gente pode falar já já, né? Vamos mostrar então aí. Vamos continuar falando então sobre o Penharol, mostrando aí detalhes do Clube Uruguai, o adversário do Galo na competição continental desse ano. Time tradicional, como a gente já falou aqui agora. E a gente vai secando um pouquinho os adversários. Vamos para o Rosário então agora. Rosário Central, time argentino da cidade de Rosário. Como a gente falava aí, tem muita tradição. A temporada na Argentina é um pouco diferente, né? Já estão bem adiantados. São 20 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados, 24 gols sofridos. Segunda melhor campanha. A gente falava sobre o fanatismo do argentino e do público de Rosário, né? Que vocês não estiveram no jogo de lá, mas todo mundo viu contra o News Old Boys em 2013 e a atmosfera daquele estádio, do estádio do Rosário, do News Old Boys no caso. Do Rosário também não é muito diferente não, né, Léo? Não é muito diferente. Estou tentando lembrar aqui, se eu não me engano, já enfrentei o Rosário no estádio dele lá. É uma equipe que tem uma torcida apaixonadíssima também, muito intensa, assim, estilo a todas as torcidas argentinas. E é um jogo que tem que ter atenção, uma equipe tradicional também nesta competição, que gosta desse tipo de competição. E é um jogo a se ter uma estratégia interessante, né? Até voltando no Penharol, né? É o nosso primeiro jogo e depois nós jogamos dois jogos em casa, né? Então, acho que é um desafio forte, mas que pode nos colocar numa trajetória importante ali, né? Para definir uma situação em dois jogos em casa, de acordo com a tabela, né? Então, voltando a isso, é interessante. E é um clássico Brasil-Argentino, né, Rever? É sempre uma rivalidade, um ingrediente a mais, né? Não tem nem como dizer que vai ser um jogo fácil, né? Até porque essa rivalidade é sempre muito boa, Brasil e Argentina. O Rosário é uma equipe muito difícil a ser batida, bons jogadores. Vive um momento bom também na competição, mesmo que seja totalmente diferente o calendário deles. Então, é um jogo chave também para a gente, né? O Rosário, acredito que você enfrenta esses times, às vezes, é até pior do que pegar um River e Boca. Porque são jogos difíceis também, mas que você tenha espaço. Aí você pega clubes argentinos não com tanta expressão como Boca e River, os caras não deixam você respirar. Pega uns estádios acanhados, porque você, de casa, vê a televisão ali, tudo bonitinho, o campo, mas... A estrutura é totalmente, então... Deixar agapertar. E sabem que isso acaba fazendo a diferença do jeito deles. Então, é um estádio acanhado que pode trazer uma certa pressão, mas eu acredito que a chave é muito forte, mas eu acredito que a gente vai se dar bem, cara. Acordo. Acordo que são duas rivalidades pesadas no nosso grupo, no Uruguai também, porque o brasileiro também tem sempre uma rivalidade. Vamos conhecer um pouquinho do estádio do Rosário Central, para a gente poder falar um pouquinho. O Gigante de Arroito, é o estádio Gigante de Arroito que a gente falou. 14 de novembro de 1926, capacidade 41.465 torcedores. É o primeiro jogo, exatamente esse que eu falei da Comembol de 95, e acabou perdendo esse jogo. Dá para ver ali, né? Alambrado. É aquela atmosfera. Vai ser aquela noite de copo, hein? Sem dúvida. E estão reformando o estádio lá, né? Eles estão colocando a arquibancada um pouco mais perto ainda do gramado, que é um processo que o River fez no Monumental. Então, está tendo uma reforma lá para colocar mais pressão. E o Léo está com a memória boa. Ele falou, acho que eu joguei lá, eu fui buscar aqui. Foi em 2006, se não me engano. 2006. Deventadores pelo Palmeiras. Tomou um cartão no jogo. Tomou meio cartão. E o Di Maria estava. É isso que eu estava tentando lembrar, que se não me engano, eu joguei contra ele. E ele estava surgindo na competição. Sim. Ele está velho mesmo. Está experiente. Vamos para a nossa próxima tela, para poder falar um pouquinho mais, então, do Rosário Central também. O torcedor vai, aos poucos, aí, identificando, né? O adversário do Galo. Os adversários do Galo, na verdade, na competição. Vamos falar do venezuelano, então. Vamos passar para o Caracas, direto. Caracas Football Club. Los Rojos del Ávila. É o apelido do Caracas. Cidade de Caracas, né? Na Venezuela mesmo. Fundação, 12 de dezembro de 67, não ganhou nenhuma Libertadores e tem 12 títulos nacionais. A gente falava um pouco. Aí, a pessoa fala, ah, Caracas, Venezuela. Futebol venezuelano é aquela coisa também que, ultimamente, não tem mais bobo no futebol. Venezuela tem feito jogos até difíceis nas eliminatórias, tem evoluído muito. Jogadores venezuelanos vindo jogar no Brasil também, em ligas importantes do mundo, né? Não dá para falar que, ah, futebol venezuelano. Isso não existe mais, né, Léo? Não existe, é aleatório, né? A gente tem pouca informação do Caracas, mas não dá para falar, ah, é um time fraco que você vai ganhar de qualquer forma, né? Então, tem que se ter atenção para esse tipo de equipe, estudá-la. E, como você disse, são jogadores venezuelanos que vêm se destacando, né? No futebol jovens, né? Que querem ter sucesso. E é difícil dizer como pode ser, né? É enfrentar como se fosse uma equipe tradicionalíssima na competição para ter o melhor sucesso. Ainda tem a questão de logística, né, Révi? É sempre viagem difícil para a Venezuela, né? Muitas horas, né? Eu acredito que o futebol da Venezuela vem crescendo, né? Algum tempo atrás, a seleção brasileira ia pegar a seleção da Venezuela, nós poderíamos cravar o placar que o Brasil iria ganhar. E hoje, você não consegue mais cravar esse resultado. Isso demonstra a evolução do futebol venezuelano. Claro que a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas hoje o futebol não tem ninguém bobo mais, né? Então, alguns atletas venezuelanos hoje frequentam o futebol brasileiro, trabalham aqui e a gente vê essa qualidade. Nos últimos anos, a gente enfrentou equipes também venezuelanos em Libertadores e a gente acabou sendo surpreendidos também. Então, é bom ter o conhecimento dessas equipes, desses jogadores, para que a gente não possa ser surpreendido novamente. E aí, Caio, o que dá para falar um pouquinho do Caracas, do futebol venezuelano? Já falaram bem, mas fala também para a gente. Sim, vou muito nessa linha, né? O último jogo contra a seleção venezuelana, o Brasil sofreu muito, é um país que tem produzido cada vez mais jogadores, né? E o Caracas, dentro do futebol venezuelano, é o time mais tradicional, né? A equipe que foi mais vezes campeã nacional, então, ainda a questão da logística, não dá para esperar facilidade, né? A gente lembrou do duelo contra o Laguaira lá, que foi bem difícil na estreia da Libertadores de 2021. O Galo na Venezuela enfrentou mais até o Zamora, né? Mais vezes em 2014 e em 2019 também. O Zamora em 2019 deu trabalho, então, já não tem essa de venezuelano ser time bobo, não. Até a questão do Laguaira, né? Em 2021, foi, eu acho que foi a nossa estreia. Um a um. Isso, foi. Um a um, onde... Arana. Se não me engano, gol do Arana. Eu acho que foi o Zaratio, não? Depois o Caio confirma para a gente. E nós voltamos de lá sob pressão. Foi? É, sob pressão, torcida fazendo protesto, pegando o pé de um jogador ou outro, do treinador. Então, é bom ligar aí o alerta para que não possa ser surpreendido. O Zaratio fez mesmo o gol. Eu estou bem de memória ainda. Estou novo, né, Felipe? Vamos mostrar. Temos o estádio aí também, do Caracas, para a gente poder mostrar. Está aí o estádio, então. Olímpico da Universidade Central da Venezuela. Estádio de 1951, 24.900. Retrospecto, dois empates lá. Já jogou lá, Léo? Não, não. Não, nem tanto. Passa para o... O estádio... Não, o estádio é desse, né? Mas ele pode ter jogado depois. Não, não joguei lá, não. Mas é um estádio acanhado ali, 24 mil pessoas, né? Então, tem atenção. É um estádio que... A seleção venezuelana também joga, né? E o jogo contra o Laguaira foi lá, né? É um estádio que costuma... Nesse estádio? É. É um estádio que costuma sediar jogos importantes de libertadores. É que ele não está com a pista de atletismo. Ele era... É que eu me lembro do Laguaira, era laranja, assim, as arquibancadas. Pintaram ali, o Tua Caracu, está vermelho ali. É, esse mesmo, que era laranja. Então, é esse mesmo que a gente estivemos lá em 2021, nesse estádio. A gente... Passa para o Hever agora, para a gente poder falar. Você conheceu o estádio? Eu conheci o estádio. O estádio bom. Acanhado. Bom gramado. Não sei se, né, em 2021 estava muito bom. Então, é como eu disse, é obter as informações, principalmente dos jogadores que estão lá, para que a gente consiga vencer a partida, principalmente fora, que é o que acaba te dando também esse credencial para a classificação. Mas eu estou, como eu disse anteriormente, eu estou confiante no grupo. Então, eu kıro region, palmale, amaranja, amarga, amarga, amarga e amarga. Então, eu vou lá etcéreca grabbing nada mesmo. Obrigado.